Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Ancapnet. Aqui é Fowler, administrador do Cultura Libertária. O assunto de hoje vai ser o vídeo entre o Fabretti e Paulo Cogos, o debate sobre direitos dos animais. Nesse vídeo eu não venho fazer uma resposta a eles, e sim só uma ponderação sobre o assunto. Para esse vídeo é necessário que você tenha algum conhecimento sobre a ética argumentativa. Eu tenho um vídeo no assunto e o link estará na descrição. Caso você não tenha nenhum conhecimento sobre a ética argumentativa, por favor pause esse vídeo e assista ao outro. A ética prescreve direitos dos indivíduos. O indivíduo é uma classe ontológica capaz de realizar a praxis. A praxis é uma ação propositada. Qualquer outra ação não é uma praxis se ela não for propositada. Humanos realizam praxis, logo eles são indivíduos. Animais não realizam praxis, logo eles não são indivíduos. A argumentação é uma ação humana, é uma ação propositada. Bem, aqui a gente já matou o argumento. Não tem como darmos direitos para animais sendo que eles não são indivíduos. Esses direitos só são conferidos para indivíduos. Lembrando que animais têm ações instintivas e condicionadas. As ações condicionadas são aquelas como o adestramento de um cachorro ou coisas do gênero, e as instintivas são justamente pela pressão da natureza. Então, se o Fabretti quiser provar que animais têm direitos éticos, ele necessita provar que animais são indivíduos. E boa sorte nisso. Vários dos estudos empíricos apontados só demonstram basicamente ações condicionadas. Mas se você quiser defender direitos contratuais para animais, como por exemplo, um dono de um cachorrinho faz um contrato com alguma instituição demonstrando que ele não vai maltratar o cachorrinho, ou o dono de uma fazenda faz um contrato demonstrando que ele não vai maltratar a vaquinha, ou sei lá, algum jainista faz um contrato demonstrando que ele não vai matar o percevejinho, é uma questão sua. Esse contrato tem que ser voluntário. Não dá para enforçar um contrato em toda a sociedade. Não existe contrato social. Agora uma mensagem mais centrada é o Paulo Cogos, mas serve para todo mundo. Vocês já notaram que o Estado é simplesmente um grande condicionador da ação humana? Ele condiciona as ações humanas à sua vontade. Isso por meio de incentivos como impostos, taxas, tarifas, regulações, prisões, assistencialismo, meia entrada, coisas desse gênero. Ele te retira as coisas para te dar uma outra. Assim, guiando a tua ação, fazendo com que tu se condicione ao status quo e fazendo com que tu seja uma boa ovelhinha para o Estado. E o pior, o Estado não é uma outra coisa, não é um paético. O Estado, então, é algo que é anti a natureza humana, anti a razão. Ele não é natural, ele não é racional e não é defensável. Qualquer tentativa de defesa do Estado acaba sendo um ataque à própria individualidade humana. E por esse vídeo é isso. Se você gostou do canal, se subscreva. Se você gostou desse vídeo, dê like, comente caso teve dúvidas. Qualquer coisa que você precisa falar comigo, eu estou no Discord. E se você quiser doar para o canal para que eu possa focar mais no meu tempo nesse canal, os links de doação estão ali na descrição do canal. Por esse vídeo é isso, agradeço a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.